Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite Já peço desculpa pelo áudio, tá? Esqueci de carregar, gente, o microfone sem fio Tá descarregado, dois, dois descarregados Também, tive essa aventura aí Que fiquei internado aí, né? Uma semaninha Internado, então as coisas, deu uma Uma parada, né? Então, gente, eu já tinha Começado a gravar o vídeo, mas Tive que recomeçar, mas a caixa já tá aberta Tá aqui, ó, chegou pra mim Marroga, né? Chegou a primeira caixa, vai chegar a outra ainda Porque assim que eu fechei o pedido Teve mais pedido de produtos Que não tá aqui, né? Então Aproveitei aqui a promoção que tá tendo para o Revendedor, interessante Da revista, da Marroga, é que As promoções vêm para o revendedor E elas vêm, assim Numa semana Na primeira semana tem uma promoção Aí tem a imbatível, que é do dia Né? Aí vem, você acaba No dia, no outro dia tem uma imbatível Então as promoções, olha gente Mas cortei aqui, ó, tentando abrir a caixa É Veio a revista nova, né? Com o Elixir O perfume novo O perfume novo Eu não consegui pedir, gente No kit líder Vem a opção de poder pedir, né? É antecipado, né? Pra gente que é líder Só que eu não fiquei ativo Como eu fiquei internado E eu não coloquei pedido, né? Então eu falei, ah gente, vou botar pedido A caixa vai chegar E eu vou estar no hospital ainda Não sei quando eu vou ter alta Essas coisas Então eu não coloquei pedido Então eu não fiquei ativo No ciclo passado Então eu não fiquei elegível Pra pedir antecipado aqui O Elixir O novo perfume Masculino Olha Tá vendo? Não? Tem aqui na revista Mas também Mas veio a amostrinha Veio a amostrinha Ah, e também não fiquei elegível Pra receber o Que vem, né? Dez revistas Viria dez revistas dessas Daqui pra mim Pra eu trabalhar, né? Pra eu captar Novos revendedores na rua Né? Na verdade Pessoalmente Ter revista Não, olha Fez o cadastro Toma a revista, né? Então Infelizmente eu não consegui Mas A gente trabalha com PDF Então tá aqui a revista nova Né? Do ciclo sete E o oito Então gente Qual foi a promoção Que teve essa semana? Comprava o perfume E ganhava o hidratante Na versão de 200ml Muito bonitinho Pra fazer kit, né gente? Porque os hidratantes São grandes assim Tá vendo? Trezentos e cinquenta Tá vendo? Igual o Sogno Mediterrâneo Linda a embalagem, né gente? Olha que isso Meu Deus do céu Muito linda Então o Sogno Mediterrâneo Tá aqui Aí veio a promoção Comprava o perfume O Wildcat E ganha o hidratante Olha, tá vendo? Então eu posso repassar Posso dizer pra esse cliente Olha, qual perfume Que eu vou te dar Essa semana Eu vou te dar o hidratante Ou eu posso Né? Criar um kit E colocar um Um valorzinho a mais Por exemplo Como eu ganhei isso aqui Eu posso criar um kit Né? Somar o valor E falar Estou parcelando no cartão aí Sem juros, né? Como eu ganhei isso aqui Mesmo perdendo as taxinhas da máquina Ainda teria esse diferencial Né? Então poderia parcelar Cinco vezes sem juros Algumas vezes sem juros Aí o perfume também Quem? Também veio ganhando aqui O hidratante Gente Que vontade Que vontade De comprar Tipo assim Cinco de cada Entendeu? Cinco desses Cinco desses Né? O hidratante Eu sei que vende bastante Só que Pra mim não dá Né gente? Eu fiquei esse tempinho aí Parado Falar nisso gente Chegou até aqui Três minutos Já deixou seu like? Vai lá Não esquece não Vai aí ó Aqui no cantinho Dá um like gente Ativa o sininho Se você não é inscrito Né? Se inscreve no canal Tá bom? Comenta Ah eu gosto Não gosto de comentar Bota um ponto Uma vírgula Um coração Uma flor Qualquer coisa Né? Isso ajuda Bastante o canal O canal tava crescendo Deu uma parada Né? Reparei que o canal Deu uma estagnada A gente precisa crescer o canal Tá bom? E Veio também promoção Aqui pra mim Ó Do Isso aqui ó Tinha uma imbatível Do dia Tem atras daqui De ganhar O hidratante Tá? E tinha imbatível Do dia Que era ganhar Esse olhinho aqui Que é uma versão miniatura De 60ml Do Style 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 Tá vendo aqui ó Né? Ganhei ele Né? Porque eu vou ter pedido No dia Tem uma outra promoção Também Pro revendedor Né? Que você coloca Dois perfumes Da linha Da linha Mognum Tá vendo? Eu pedi o Salt Bruise Que eu não tenho Pedi o O Mognum Atlântico Vendi um ontem Tá? Cliente Veio aqui Cliente de De Malbec Eu não tô trabalhando Mais com o Boticário Então Cliente de Malbec E é engraçado Ele é um clínio de Malbec E acho o essencial Forte Achou o Formen Que é o Corus Achou forte Né? Mas gostou do Mognum Né? Poxa Não achar O Malbec Forte demais Né? Então ele levou O Mognum Ele também gostou Por ser 200ml Tá? Então Comprava dois Desse aqui Né? Podia misturar E ganha Esse daqui O Car Spray Madeira E Musgos De Carvalho Deixa eu ver se esse aqui é o mesmo cheiro do que o outro É É gostoso Assim gente Eu gostei Gostei Mas sabe o que me lembra? Isso aqui sendo bem sincero Me lembra É Cheirinho de pet Sabe quando você Quem Fala comigo nesse comentário aí Você que conhece Né? Sabe quando você leva pet Cachorrinho e sopor Para tomar banho Ou quando você Ah vou comprar um soporzinho Para dar banho no meu petzinho E tem aquele cheirinho de pet É esse cheiro que eu sinto Tá gente? Mas tem um Tem um Porém Tá? Depois da 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 Covid É Mudou assim O meu Meu alfato mudou Então mudou Para algumas coisas Mudou para melhor Por exemplo Eu não suportava perfume doce Perfume feminino De jeito nenhum Hoje em dia já me agrada Mudou a forma que eu percebo Algumas fragrâncias Né? Não é sempre Tá? Então esse aqui eu sinto só O cheiro daquele Champuzinho De pet Não consigo sentir isso aqui ó Musgo Carvalho Madeira Não consigo sentir isso Tá? Vamos lá gente Veio a amostra aqui Do elixir Ó Tá? Vamos sentir A pirâmide olfativa dele é Cardamomo Gengibre É... O melo Depois vem no topo né? Depois vem aqui Lavanda Noz moscada Galbano E elini Aí na base da pirâmide tem Patcholi Ambar Vetiver Musque Musgo De carvalho Ó aqui a pirâmide olfativa Olfativa né? Não é olfativa Não é olfativa Tudo de olfato Vamos lá Tô limpinho aqui Porque eu tomei banhozinho Então não tô com cheirinho nenhum Peraí Eu gostei Ela parece que tem um olhinho Quando você passa assim Ela brilha Fica brilhando Tem um olhinho É bom É gostoso É gostoso É o meu perfume Não é Por quê? Eu não gosto de cardamomo Entendeu? Eu não gosto de cardamomo Então é... Já reparei que quando Eu não sei identificar Né? O cara sabe de perfume Não Mas quando eu pego um perfume Que tem cardamomo Geralmente Não me agrada muito Não me desagrada Gente Não é porque eu sou líder Da mahogany não É Tô falando a verdade É que não me desagrada Mas também não é uma coisa Que me agrada Realmente fica brilhando Ó Uma coisa que eu aprendi Sabe o que que é? Interessante Olha Há muitas marcas É... Coloca como É a aldeé toalete Perfumes que são É a aldeé parfum O que é que acontece? A mahogany Ela prisma Né? Por ter É bastante óleo essencial Mais Mais concentrado Né? Mais porcentagem Que geralmente O é a aldeé toalete É entre 5 e 10% De óleo essencial Tá? E o aldeé parfum Tem mais Só que no Brasil No Brasil Brasil No Brasil É... Todos os perfumes Que são classificados Como é a aldeé parfum É a aldeé parfum Eles são mais caros Tem que pagar mais tributos Tá? E paga mais imposto Não sei por que isso Ah, é a aldeé parfum? Paga mais imposto Né? Mas por quê? Né? Já reparou Que às vezes As pessoas falam assim Ah, os caras Faz macumba A pessoa fala assim, né? Que tem perfume Que é É colônia E fixa Igual o outro Que é a aldeé parfum Às vezes tem Até tem uma qualidade Muito boa Só que Optam em colocar Como É a aldeé toalete Né? Pra poder É... Pagar menos imposto Então eu percebo Muito isso Nos perfumes Da mahogany Mesmo os que são Classificados Como é a aldeé toalete Você vê que É anormal Fixa muito Segura muito Vou dar um exemplo Ó Esse aqui É o elegância Né? Que é a Equivalência do tchon tchon Gente Vou te falar uma coisa Pra vocês Assim Vou rifando assim É gostoso Gostei Tá bom Mas eu coloquei Engraçado que eu coloquei No dia que eu fui pro hospital No dia que eu fiquei internado Eu fui pra consulta Foda Eu coloquei Gente Eu me mexia O cheiro saia Eu dentro do Uber Eu me mexia assim Eu me mexia O cheiro saia Eu saia Eu andava O cheiro tava E Como isso daqui Trabalhou na minha pele Ficou muito bom O mogno também O mogno Atlantis também Ficou muito bom na minha pele É claro Quando você borrifa na roupa Você sente o perfume Que você joga assim Joguei assim É esse cheiro Que você borrifa na sua roupa É esse cheiro que você sente Mas na pele A gente sabe que muda Com a pele Então Trabalhou muito bem na minha pele O elegância Da marroga Do chantio Gente Trabalhou muito bem Muito bem Muito bem mesmo É incrível Não tem como falar Que isso aqui não é Não é Não é É o de parfum Só que Muitas das vezes As empresas optam Em classificar com É É o de colône Ou é o de toalete Justamente pra quê? Pra poder No preço Não ficar tão exorbitante Mas que se eles colocarem Como é o de parfum É Vai ter mais um posto E eles vão ter que repassar isso O perfume vai ficar muito caro Né E pra um perfume Que Os perfumes Por exemplo Esse aqui Tá 179 Né O formé Que é o couro Se ele for classificado Como é o de parfum Já pensou? Pra quanto que não iria? Né Aí a pessoa vai falar assim Pô Pra comprar ele Eu compro o original Né Então Mas fixa tão bem Ou talvez até mais Do que o original Porque eu já usei O formé O couro Original Né Do vidinho Brancudo E Não fixou tão bem Em mim Quanto Quanto Isso daqui Da Da Marroca Gente Muito bom mesmo Então Tô repondo meus toques Que eu vim de ontem Pedi esse daqui Que eu não tinha Né Não tinha ele Vou colocar aqui A amostra Eu não Eu Alguns Eu tô optando Gente Em não abrir Eu comprei uns Tô procurando Eu comprei um negocinho Assim Tá vendo Da Na Shopee E ele tem Borrifador Tá vendo Esse aqui É do esporte Que é o mesmo cheiro Do polo black Tá vendo Ó Ó Ó Pera Dá pra ver Ó Muito bom Então Eu comprei Esse daqui Tô usando assim Peguei a amostrinha Né Que veio dos toques De amostra E coloquei aqui dentro Porque Não tá dando Pra gente ficar abrindo Assim o mostruário De todos Não Por exemplo Esse aqui Ó Abri esse aqui Abri o formento Gente É 179 reais Eu tenho que vender Pra tirar o valor Da amostra Pra depois ter lucro E Como é uma marca Relativamente nova Nova pros meus clientes Né Que ela já existe Há 32 anos Mas os meus clientes Não conheci Eu também não conheci Né Conheci porque Uma cliente me pediu E eu gostei Aí eu fiz a ficha Pra poder vender Pra ela Gostei tanto Hoje eu sou líder Da Marroquine Tá bom E se você Quer ser um revendedor Marroquine Eu vou deixar aqui No link na descrição O Vou deixar também No primeiro comentário Tá fixado Nem todo mundo Às vezes consegue Sabe Mexer lá Tem que ir na descrição Apertar no mais Pra ver Toda a descrição Então vou deixar No primeiro comentário Fixado também Pra você tá Fazendo o seu cadastro Pra ser um revendedor Marroquine E vir pra mim E a equipe Tá bom Gente Não temos em todos os estados Eu sei que no norte Não tem Assim Quando a pessoa Manda mensagem pra mim E eu vejo que é DDD 84 86 92 Assim Não tem Entendeu Felizmente A gente não consegue Atender Nesses estados Eu sei que tem as franquias Aí vocês tem que fazer Cadastro direto Na franquia Numa loja Numa shopping Fazer o cadastro Tá bom Mas Pode Vou deixar Vou deixar o link Que você vai O cadastro Quando você fizer O cadastro Você vai aparecer Pra mim Tá Vai aparecer Pra mim No meu painel E eu vou entrar Em contato Com você Tá bom Então coloque Um número De preferência Que tem um Whatsapp Se não tiver Tudo bem Eu vou ligar Pra você A gente vai conversar E você vai Vai fazer parte Da minha equipe Eu serei O seu líder Marroque Tá bom Então O pedido mínimo É 400 reais Tá bom Cartão de crédito Pode parcelar Acho que tem Quatro vezes Sem juros Tem também O boleto à vista Que é aquele Que você paga O boleto Pra depois Receber a caixa Tem boleto a prazo Tem Porém Contudo Todavia É difícil Tá gente Tô sendo bem sincero A financeira Que trabalha Com a Marroque Ela é bem Criteriosa mesmo E é difícil Se você tiver Qualquer restrição Mínima que seja Não aprova o boleto Para 21 dias Tá Então tem muita gente Que às vezes Vem e Faz o cadastro Na esperança do boleto E muitas das vezes Não consegue Porque a Marroque Ela olha Tudo 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 Mais fácil O cadastro Aqui No link E eu vou ter contato Contigo A gente vai conversar melhor Vou te explicar Melhor Tá bom Vou deixar também Aqui o da 4 estações Pra você também Se quiser Tá revendendo 4 estações Receber a caixa Na sua casa Frete grátis Não Frete só é grátis Na 4 estações Se fizer o pedido Com cartão de crédito Tá Com o boleto Lá também tem Boleto pra 28 dias Mas Tem uma taxinha Tem uma taxinha Aqui no Rio É 9,90 De frete Vai variando De estado Para estado Tá bom Mas também Você também consegue E boleto E de milos Eu não tenho deixado O link Porque o link De milos Ele expira Você clica Aí expira Então Ah eu só quero vender De milos Entendeu Faz cadastro Num desses dois Que aí vai aparecer Para mim Eu entro em contato Contigo Ou na 4 estações Ou na Marrogini Aí eu vou entrar em contato Contigo Aí você fala Quero de milos Também Aí eu te mando O link Para você estar revendendo De milos Também Tá bom Um beijo De valentes Até a próxima Tchau 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 Tchau